A Santa Casa de Itatiba comemora nesta semana 5 anos de implantação do Centro de Hemodiálise Tereza Batistela Nardi. Nossa equipe esteve na manhã desta quinta-feira acompanhando as comemorações com os profissionais e pacientes. Com direito a bolo e decoração, foi assim a manhã desta quinta-feira no Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Itatiba. Profissionais e pacientes estavam reunidos para comemorar os 5 anos do setor. Nós estamos com uma estrutura bastante moderna, atende 90 pacientes, 90 pessoas aqui, então realmente a estrutura é adequada, com nível de excelência, não perde de nada aos grandes centros. É um espaço que é a menina dos olhos de ouro aqui da cidade, eu acredito, que as pessoas são muito acolhidas, o tratamento aqui, como disse, volto a repetir, acho que é bom frisar, é de excelência. A unidade conta com 24 máquinas e atende em dois turnos 90 pacientes. 76 deles são atendidos pelo SUS. Para a doutora Fábia, nefrologista, a implantação deste centro foi muito importante para o tratamento e a qualidade de vida dos pacientes do município. A unidade de diálise era um sonho nosso, há mais de 20 anos aqui, há 5 anos, hoje é o nosso aniversário de 5 anos, graças a Deus a gente está na cidade. Isso muda muito a vida dos pacientes, os pacientes anteriormente tinham que viajar 3 vezes por semana para outras cidades para poder se tratarem, né, e ficavam durante 4 horas. Então, na verdade, era um dia praticamente perdido no sentido de ir e voltar para a hemodiálise, que é um tratamento que pode, que é cansativo às vezes, tal. Então o paciente vinha cansado até se reestabelecer. A qualidade de vida tendo um serviço na própria cidade muda tudo. Robson também comemora essa conquista. Ele faz tratamento de hemodiálise há 30 anos e há 5 deles não precisa mais viajar até cidades vizinhas para fazer as sessões. Ele contou como era difícil o tratamento naquela época. Além de acompanhar toda a mudança, eu senti a diferença do tratamento que é hoje, né. Quando surgiu a oportunidade de abrir essa clínica, aqui para a gente foi, em termos populares, uma mão na roda, né, porque é pertinho da minha casa e a logística de transporte dos pacientes também, isso cai muito tempo. O paciente em menos de meia hora está na casa dele. Para a cidade, isso daqui, principalmente para a gente, paciente, isso daqui foi uma conquista gigantesca. Hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz o trabalho que o rim doente não pode fazer. O tempo varia de acordo com o estado clínico de cada paciente e, em geral, o procedimento é realizado em 4 horas, de 3 ou 4 vezes por semana. Rogério também é um dos pacientes da Santa Casa e contou que, desde 2018, teve que incluir na rotina o procedimento 3 vezes por semana, enquanto aguarda na fila por um transplante. Eu só conheço mais um centro no litoral sul de São Paulo, então eu posso comparar. Esse centro é espetacular. É o ideal por conta da nossa rotina, a gente continua trabalhando, no meu caso, né, eu faço e vou para o meu trabalho, eu estudo, eu sou voluntário numa ONG aqui na cidade, né, ajudo numa ONG, então assim, a vida continuou. No meu caso, né, a falência é completa dos dois rins, né, a solução é o transplante mesmo. Então, eu já estou na fila pelo Hospital do Rim em São Paulo e aguardando a minha vez, minha hora chegar. Prevenir nunca é demais. A doutora Fábia explicou a importância da prevenção contra a doença crônica renal. A doença renal crônica, ela tem cinco estágios, então até o estágio 3B, ela é muito silenciosa, praticamente o paciente é assintomático e não se percebe realmente, como você disse, de que está adoecendo. Mas o diagnóstico é muito simplório. O posto de saúde faz esse diagnóstico. Colhendo uma creatinina, um exame de urina, são suficientes para entender que esse paciente é um paciente que merece um acolhimento nefrológico e para começar a se trabalhar em cima desse paciente. Lembrando que a hipertensão e a diabetes são as duas principais causas no Brasil e no mundo da insuficiência renal, porque as variações de glicemia, as variações de colesterol, as variações de pressão vão atacar o rim, podem atacar o rim e levar ao desfecho de doença renal crônica dialítica. Na próxima semana é celebrado o Dia Mundial do Rim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia coordena a campanha no Brasil e o tema deste ano é saúde dos rins para todos. A prevenção é possível e que se precocemente instalado um exame de creatinina, um exame de urina e a captação desses pacientes de maior risco, mesmo que a gente não previna que todos acabem em doença renal crônica dialítica, a gente pode aumentar muito o tempo de vida fora de diálise desses pacientes, melhorando assim a qualidade de vida deles.